E você que vai prestar vestibular atenção, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul já abriu as inscrições para o vestibular 2021 com 5 mil vagas em 114 cursos. Veja na reportagem de Kelly Martins. As inscrições para o vestibular 2021 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul já estão abertas e devem ser feitas somente pela internet. A taxa é de R$ 120 e o prazo para se inscrever é até o dia 14 de janeiro. São oferecidas 5.276 vagas para 114 cursos no estado. Estas serão as únicas formas de ingresso nos cursos de graduação da UFMS no ano que vem. Isso porque a instituição não vai aceitar o SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Os candidatos podem optar por fazer a prova em Três Agoas, Aquidauana, Chapadão do Sul, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã. O período para solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição vai até 11 de novembro. A prova será composta por 60 questões objetivas de múltipla escolha e uma redação, programada para que seja aplicada em 29 de janeiro de 2021. Em razão da pandemia do coronavírus, a prova poderá ser suspensa e reagendada para outra data. O passe é destinado a candidatos que ainda estão cursando o ensino médio e desejam ingressar na UFMS de forma seriada, por meio de avaliações realizadas ao final de cada ano letivo. O processo seletivo é composto por três etapas e a escolha do curso só ocorre na última. A primeira etapa é direcionada aos alunos que irão concluir o primeiro ano do ensino médio em 2020. A segunda é para alunos que irão concluir o segundo ano e a terceira etapa é direcionada para os alunos que irão concluir o terceiro ano do ensino médio. A previsão é que as três avaliações sejam aplicadas em 5 de fevereiro de 2021. O ingresso no primeiro semestre de 2021 na UFMS será diferente e não haverá distribuição de vagas para o SISU, apenas para o vestibular, que representa 80% das vagas, e para o passe, 20%. MÚSICA MÚSICA